Olá, eu sou a professora Emília Albuquerque e temos mais uma dica bem importante de direito constitucional. Vamos falar sobre algo relacionado à organização político-administrativa do Estado brasileiro, cuja previsão está na Constituição Federal entre os artigos 18 a 36. Esse assunto vem sendo cobrado cada vez mais nos concursos públicos e é um assunto que normalmente os candidatos não gostam muito de estudar porque logo imaginam que tem que decorar, que é muita coisa. Entretanto, é uma parte da Constituição muito relevante porque determina a divisão de competências entre os entes federativos. Os entes federativos que são autônomos e que vão ter capacidade de se autorregular segundo as competências determinadas pelo legislador constituinte. Daí então que entre os artigos 21 a 24 temos a indicação das competências dos quatro entes federativos União, Estados, Municípios e Distrito Federal. E como é que você vai gravar essas competências se a banca te perguntar qual é o tipo de competência e a quem compete tratar dessa competência? Vou aqui para a dica infalível para garantir que você vai saber exatamente como se dará essa divisão. Então, temos aqui a repartição constitucional das competências entre os quatro entes federativos. Eu vou dividir essas competências em quatro grupos. Temos a competência exclusiva, competência privativa, concorrente e comum. Essas competências são atribuídas aos quatro entes da seguinte forma. Competência privativa e competência concorrente são competências legislativas. Ou seja, permitirá aos entes federativos a possibilidade de legislar sobre um assunto qualquer. Já a competência exclusiva, assim como a competência comum, classificam-se como competências administrativas. Ou seja, não legislam, apenas vão regular algum assunto que é do seu interesse e tem previsão constitucional. Então, a primeira coisa que você vai lembrar, saber diferenciar o que é competência legislativa e o que é competência meramente administrativa. Aí vamos para os artigos. O artigo 21 define quais as competências exclusivas da União. Ou seja, só a União pode administrar esses assuntos. São assuntos do seu próprio interesse. Fazem parte, então, da organização do Estado brasileiro. Por exemplo, compete exclusivamente à União emitir moeda, gerenciar as forças armadas exclusivamente à União por intermédio de quem? Do seu chefe, que é o presidente da República. Agora, emitir moeda é competência exclusiva da União. Mas quando a União quiser legislar sobre moeda, ela não pode fazer mediante sua competência exclusiva. E sim mediante sua competência legislativa, que chama-se privativa. Aí aqui nós vamos lá para o artigo 22. O artigo 22 determina que cabe à União privativamente legislar sobre algumas matérias, como, por exemplo, trânsito e transporte. É competência privativa da União legislar sobre trânsito. Daí que ela possui o Código de Trânsito brasileiro. Porém, diferente da competência exclusiva, a competência privativa admite delegação. A competência privativa é da União, mas admite delegação a outros entes federativos por meio de lei. É o que está acontecendo agora recentemente, o que está sendo discutido no Congresso Nacional, acerca da regulamentação de outros tipos de transporte, como o Uber. Veja aqui, a competência é privativa da União. Cabe à União legislar sobre trânsito e transporte. Mas, mediante lei, a União pode delegar para quem? Para os demais entes, mas, a princípio, a competência é dela. É competência da União cuidar de legislar sobre seguridade social, mas, se ela quiser, ela pode delegar para outros entes. Portanto, quando ela administra a competência, ela é exclusiva. Quando ela legisla sobre a competência, ela é privativa. E o que seria concorrente, que também é legislativa? É concorrente? Porque, ao mesmo tempo, a União, os Estados Federativos e o Distrito Federal poderão legislar ao mesmo tempo sobre aquele assunto. Legislar ao mesmo tempo. Por quê? Porque é assunto de interesse de todos eles. E onde está a fundamentação? Artigo 24. E como é que vai dar certo isso? Todo mundo legislando ao mesmo tempo sobre o mesmo assunto. Ora, a União legisla de forma geral. Os Estados e o Distrito Federal vão legislar de forma específica. Agora, se a União for omissa, o Estado e o DF poderão legislar de forma plena. No dia que a União se manifestar, a lei estadual ficará suspensa até que ela esteja de acordo com a lei federal. Então, aqui são matérias que são de interesse não só de um ente federativo, como de todos. Como é que eu vou saber? O que é que é de competência legislativa, privativa ou concorrente? Muito simples. Imagine o seguinte. Uma lei que deva ser igual no país todo, ela só pode ser de competência privativa da União. Porque se ela for de competência concorrente, cada Estado vai querer legislar da sua forma. Não tem possibilidade disso acontecer. Por exemplo, o Código Penal, Direito Penal, Direito Civil, Direito do Trabalho, são assuntos que têm que ser o mesmo no Brasil todo. Então, é competência privativa da União. Já assuntos envolvendo administração, envolvendo dinheiro de modo geral, pode ser legislado concorrentemente. Por exemplo, o que é que eu poderia aqui mencionar de competência concorrente? Toda legislação que envolve dinheiro. É só lembrar do direito financeiro, legislar sobre financeiro, econômico, direito financeiro, direito econômico, direito tributário. já pensou se cada Estado brasileiro não pudesse legislar sobre o seu próprio ICMS? A União cria o imposto, mas cada Estado legisla sobre o seu próprio imposto. Assim como o orçamento, cada Estado tem seu próprio orçamento. Para completar, direito urbanístico, porque as condições urbanísticas são diferentes de um ente federativo para outro. e também como ótimo exemplo, o penitenciário. Vejam que quem legisla sobre direito penal é a União de forma privativa, mas quem legisla sobre os estabelecimentos prisionais, ou seja, direito penitenciário é cada Estado, afinal, o efetivo de preso de um Estado não é o mesmo do outro. Então, isso é legislação concorrente. Dá para as leis coexistirem simultaneamente, diferente de um direito penal que tem que ser um só. Por isso que a legislação é privativa. Quem é que está de fora aqui da legislação concorrente? Só o município, porque o município legisla de forma suplementar. Ele não é concorrente, ele é suplementar. E por fim, repartição de competência comum. Aqui é competência administrativa atribuída a todos os entes federativos. Aqui o município entra. Aqui é União, Estados, Municípios e Distrito Federal. Segundo o artigo 23, eles terão competências administrativas para cuidar daquilo que pertence a todos eles. Cuidar do meio ambiente, patrimônio público, histórico, cultural, garantir o cumprimento efetivo das leis, entre outras. E, portanto, antes de querer decorar as competências, eu aconselho que você entenda a diferença entre elas. E assim, com toda certeza, vai acertar a questão da sua prova. É um assunto simples, mas que costuma gerar muita dificuldade aos candidatos, porque eles se limitam a querer decorar. E você vai aprender. A divisão fica muito mais simples. Portanto, essa é a dica de hoje. Muito obrigada e até a próxima.